Abre espaço pra bonança, quem espera sempre alcança Sou minha herança, encanta Ouço o som de alma minha irmã Foco em mente e sandro em planos temporais Qual que é o teu sonho? O canto é outra dança Se passa de jeito com a dona Cristal é perfeita lamona, bife é na guiança E voa, voa Voa Voa, voa Voa